Com duas derrotas em duas partidas, a retomada do futebol para o Arsenal não vem sendo dolorosa apenas para a torcida, mas também para os seus jogadores de defesa. Depois do espanhol Pablo Mari se machucar no meio de semana contra o City, neste sábado foi a vez do goleiro Bernie Lennon sofrer uma grave lesão e provavelmente perder o restante da temporada como o ex-zagueiro do Flamengo. Aos 36 minutos do primeiro tempo da derrota de 2 a 1 para o Brigitton, o arqueiro alemão disputou uma bola pelo alto com o atacante Neal Malpey e torceu de forma muito feia o joelho direito. O goleiro se contorceu em dores, recebeu atendimento no gramado e depois deixou o campo de maca. Mas jurando Malpey, considerando que o rival foi maldoso no lance. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma